Deixa que minha mão errante adentre, atrás, na frente, em cima e embaixo, entre Minha América, minha terra vista, reino de paz e um homem só conquista Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetra o teu mistério Liberta-me ficando o teu escravo, onde cai minha mão, o meu selo gravo No deste total, todo prazer provém do corpo, como a alma sem corpo, sem vestes Como encadenação vistosa, feito para eletrados, a mulher se enfeita Mas ela é um livro místico e somente alguns a que tal graça se consente É dado lê-la